Na IFA 2018, a Polaroid anunciou alguns notebooks com Pentium Celeron, 2 GB de RAM e um design claramente inspirado no MacBook Air. Eram modelos White Label. Apresentar produtos que não fedem nem cheiro podem ser bons para o mercado, que sim, consome eles. Mas por que uma empresa que não tem nada a ver com computadores lançou um produto desses? E por que ela não é a única? No episódio de hoje eu quero dissertar sobre essa espiral de produtos aleatórios que antes grandes marcas continuam lançando. Vamos lá? Primeiro, eu tenho de deixar claro que essa não é a primeira vez que a Polaroid faz uma coisa dessas. Em janeiro de 2017, a empresa levou para a CES lançamentos de headset de realidade virtual, drones, smartphones, mais notebooks e até mesmo uma TV com a marca. Se você for até o site internacional deles e entrar na seção de produtos, vai encontrar no topo câmeras e bastante produtos relacionados com fotografia, o core business ou o negócio principal da empresa. Só que é só começar a descer mais um pouco para encontrar headphones, óculos, porta-retratos e até alguns tablets bem furrepas de 1 GB de RAM. Não faz sentido uma marca com o nome da Polaroid gastar o seu grande nome com equipamentos ruins construídos por outras empresas e que não agregam em nada. Mas está aí o grande ponto desse vídeo, o nome, a marca. A Polaroid é uma empresa de mais de 80 anos que construiu grande parte da sua marca em cima das câmeras instantâneas, em um momento onde você precisava esperar revelar as fotos para saber se elas ficaram boas. Essa agilidade, ou de certa forma, a disrupção de mercado, colocou a empresa na mão e na cabeça de muita gente. Só que nos anos 90 as vendas declinaram, alguns produtos não foram suficientemente bem-sucedidos e a empresa abriu falência em 2001. Só que uma empresa não é só uma empresa com estrutura física e empregados. Ela é também uma marca e a marca vale bastante. E eu vou explicar o porquê. Tudo que você gasta marketeando o seu produto, colocando ele na frente das pessoas, deixando elas testarem, ou o tempo que as pessoas passaram com seus produtos, nunca é perdido. Eu mesmo tenho uma baita memória afetiva com a marca e até pouco tempo atrás tinha uma câmera antiga Polaroid que eu dei para um amigo fotógrafo doido por elas. Qualquer coisa com o nome ou o logo da Polaroid me chama a atenção e faz lembrar da experiência anterior. Não importa o que seja. Por isso, uma holding tomou o controle da empresa e começou a tomar algumas atitudes controversas. Já em 2002, ela vendeu os direitos por 3 anos da marca para uma outra empresa de câmeras utilizar. E já começou a lançar tanto TVs quanto DVDs com a marca Polaroid em alguns mercados. A intenção é justamente usar o máximo possível a marca para chamar a atenção e não precisar fazer um grande investimento inicial de marketing. E poxa, a única coisa que você pensa é reaver o investimento inicial, mesmo que isso vá aos poucos destruindo ou desconstruindo tudo que a empresa anterior construiu. Um pouco disso aconteceu também com a Nokia, que já passou pela mão de diversas empresas. A Nikon, por outro lado, segmentou para o público empresarial, depois de perder força. Mas já chegou a expor em grandes feiras um stand com pau de selfie. Complicado, né? A Ericsson correu também para o mercado corporativo e abriu mão do resto. Até a Motorola já foi jogada de um lado para o outro pela Google e Lenovo. E agora se mantém forte em apenas alguns mercados, onde a Lenovo não conseguiu entrar, tal como o Brasil. Ela tentou usar a Motorola como uma escada para emplacar a sua própria marca. Mas, de novo, o histórico permanece muito forte na lembrança dos consumidores. Enfim, se você comprou uma marca, é claro que você quer usar ela para o seu próprio propósito. E se eles não conseguiram fazer uma gestão boa, não é a empresa compradora que precisa fazer. Só que, além dos casos ruins, temos alguns bons casos também. Como em toda compra, além da marca, chegam patentes para o comprador. Com isso, ao ser adquirida, a Nokia foi capaz de desenhar e usar o seu conhecimento e patentes para fabricar alguns modelos de celulares e tablets para outras empresas, enquanto o seu retorno para o mundo Android não acontecia. O N1 foi um tablet que basicamente copiou o iPad Mini e que saiu lá na China com design e fabricação da Nokia, mas com nome e distribuição de outra empresa. Coisa que a Nokia conseguiu vender para se sustentar nesse meio tempo. Pouco tempo depois, vieram não só os celulares vintage ou comemorativos que fizeram bafafá com uma linha de smartphones que, apesar de confusa, parece bem consistente de fora e que vende muito mais do que algumas empresas que estão brigando pelo mercado há bastante tempo, sem esses altos e baixos que teve a Nokia. Talvez não tenha sobrado muito do que ela era uma década atrás, mas eles conseguiram torná-la competitiva novamente. O grande resumo é que, essencialmente, ter aquela marca que você gosta vendida para outra empresa não é bom nem ruim. A única coisa que invariavelmente vai acontecer é que ela vai mudar e servir as necessidades do novo negócio. A Wanderlist foi fechada para virar um aplicativo nativo da Windows, a Oculus Rift vai virar algo doido e cheio de anúncios dentro do Facebook, não tem jeito. Mas as empresas compradoras podem fazer isso de um jeito legal, como a Nokia, ou ruim, como a Polaroid e a Kodak. Se você gostou do tema e do vídeo, me dá uma ajudinha. Deixa um comentário do que você achou bom e ruim, e claro, me fala o que eu devo falar no próximo episódio. A ideia é dissertar sobre o que acontece no mundo da tecnologia. E se você gostou, lembra que tem mais vídeos sobre o tema aparecendo aqui no final, vai aparecer aqui do lado. E claro, temos fontes na descrição, likezinho para ajudar, e se inscreve se você ainda não é inscrito, porque tem muito vídeo saindo todos os dias de guia de compra e tecnologia. Então é isso, meus amigos, e até mais!